O chute frontal vai mais na frente Pela esquerda, mão esquerda, tá? Não pode descer o braço Se o chute está bem baixo, está muito baixo Vou tentar tirar daqui mesmo Se não precisar pegar, melhor Mas eu não posso abaixar, beleza? Então o chute vinho Pela esquerda, mão esquerda Vou fazer só mais na frente primeiro Sempre na porta Posso fazer um monte de resposta Tá? Posso fazer só mais na frente Pela esquerda, mão esquerda Posso fazer só mais na frente Pela esquerda, mão esquerda Posso fazer só mais na sequência Pela direita Posso fazer só mais na frente Beleza? Então a perna na frente primeiro Bata no abdômen Pum Tira, faz um lado Pela de braço, beleza? Bora! Pela esquerda Começando com Vocês estão de luva Então vamos fechar na mão Tá? Fazer o dedo direto Pela na testa Pela, vamos deixar na mão de estrada Pela mão de baixo Se tiver na rua Vamos fazer o dedo direto De um soco correto Com uma beca na cabeça Tá? Pra até levantar um pouquinho Mais um pouco do dedo Beleza? Vai ser uma mão verde na rua Aqui dentro Deixado Vamos fazer de dentro Direto Bloqueia Hulk primeiro Beleza? Então Pra eu bater esse Hulk Eu não bato o reto daqui Se não eu estou me expondo Vou tomar um soco Eu faço o que? De novo Giro meu tronco pra esquerda E volto com o Hulk Beleza? Faço esse giro Bato o Hulk E volto Bora lá? Com o batismo direto Vou rodar ele Vou rodar ele Vou rodar ele Vou rodar a esquerda aqui Vem pontos Está do dedo Tá? Muito cuidado Pra não acertar a do dedo Cegar Abriu Então Ficou o frontal Esse aqui é aquele frontal Que foi no baixo Eu não consegui fazer essa defesa No meu peito Ele costou em mim Tudo que costou Já ganhou a minha mão pra baixo Puxo pro rola da esquerda Puxo os dedos aqui pro posto Beleza? Pé em esquerda Com o braço Na foto Aqui eu tenho um monte de dedo pra fazer A mão no queixo Vamos por cima Tirando as cedeira Como fazem igual? Assim As mulher também conseguem fazer Pegou Vamos em cima da situação do cotovelo Eu escolho um lado Que eu quero bater no joelho Pra eu abrir esse espaço Que eu faço o que? Eu abaixo Tá? Eu faço essa pressão em cima do braço Abri esse pro joelho Beleza? O corpo do lado, abre, vamos junto com o joelho Isso Desce o lado direito, o joelho esquerdo Pega mais a merda, bate Você vai fazer só assim, você vai fazer assim Tem outro, beleza? Então eu tenho que subir isso aqui, é explosão Tá, beleza? Toma O que eu vou fazer aqui, ó A explosão, beleza? Abriu Abriu, fechando, tá? Faz essa pressão em cima da estimulação do cotovelo Abriu espaço com o joelho Beleza? Então quando ele estiver chegando no braço A mão já vai fazer um bloqueio Nessa pegada que eu fiz, ó Doqueio Já trabalha o joelho Tá? Não vou deixar ele fechar a mão dele Na mão do pescoço Eu não sei que ele fechar mais pra ele ficar Então eu sigo mais nessa posição Beleza? Não vou deixar ele focado Então eu não murcho E aí Eagles Diga Diga Vão Diga 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 E aí A O vo Fez! No. Ele! Tire! Tiros! Ah! Ah! Os deixam! E aí velha? Vamos lá! Tire! Tirou! Ah! Olá youngest. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho.